Até que enfim já estou vendo o mar, depois de uma caminhada extremamente longa aí, creio que já estou chegando aqui perto do centro da cidade aqui de Punta del Diablo. O dia está cinzento, está um cenário bem propício para o nome aqui da cidade. Então já vou chegar aqui na região central, procurar alguma coisa para comer, pois já está batendo uma fome, já aí mais de uma hora. Opa, perro, 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 já me sentiu, a ver, boas, boas. Olá, bom dia. Há refeixões? Sí, sí. Que coisa? Que há no menú? Te mostro. Sí. Bom pessoal, experimento aqui, próxima cerveja uruguaia, Patricia, estou aqui, como se chama este lugar? La Cañadita de Otto. La Cañanita? La Cañadita, mira. La Cañada se le dice a isso. Ah, correto. Isso é uma cañada. Uma calle pequena? Não, a cañada é isso, tem água, veis que a Itatora implanta com água. Ah, sim, sim. Sí, cañada, e Otto é o perro, um dos perros, assim, cañadita. Ah, é, aí o nome, aí, pessoal, estou aqui, la Cañadita de Otto. Otto é um perro. Um perro, ah, esse no, outro. Outro? Ah, sim, sim, graças, graças. De nada. Então eu vou experimentar aqui a Patricia, outra cerveja aqui, que o pessoal que me atendeu aqui disse que é melhor ainda do que a Nortenha. Então, saúde. A la punta del diablo. Muito gostosa. Bom, pessoal, então, deixei ali a minha bolsa maior aqui, minha mochila maior. Então eu vou começar a dar um giro aqui, nessas horas que me restam, para explorar aqui um pouco mais a punta del diablo. Estou indo aqui em direção à praia, mostrar aqui para vocês a vista aqui do mar. Um dia super tenebroso, muito escuro, nublado. E aí, como eu estava conversando com as moças ali que atendem no comércio aqui, eu esqueci o nome, Cañadita del Otto. Elas estavam falando que aqui há um alto índice de suicídio entre jovens, porque depois que acaba o verão, que já está para finalizar aqui na região, tudo aqui fica muito deserto, totalmente vazio a cidade, e aí não há o que fazer, não há opções de lazer para os jovens. É um local muito isolado. E aí há muita depressão e suicídio em meio aos jovens. Muito triste saber disso. Um local que já tem um nome bem estranho, né? Mas é, é isso. Interessante estar aqui, conhecer esse lugar e conversar com o povo local aqui e entender como é viver aqui nesse ponto do Uruguai. O meu almoço ali e mais a cerveja, a Patrícia, uma bem grande, eu esperei que ia ter lata. Ela já trouxe uma garrafona, que eu não sou de beber muito. Então, tudo ali deu uns 700 pesos uruguaios, que dá aí por volta de 70 reais. Um pouco caro, principalmente porque a quantidade de comida é pouca, mas muito gostosa, muito deliciosa. Então, dá para balançar ali meio que elas por elas, porque é bem caro, mas muito gostoso mesmo. Essa é uma das praias de Punta del Diabo. Vamos ver aqui qual que é a temperatura da água. Eu creio que aqui a água deve ser ainda mais fria. Lá no Chuí, ela já estava bem mais baixa do que lá em Rio Grande. Então, vamos ver como é que é a temperatura da água aqui em Punta del Diabo. Nossa, já estou sentindo pessoal, é bem fria. Puta que pariu, geladíssima a água. Água super gelada. Isso porque estamos no verão ainda, hein? Imagina no inverno. Perguntar para alguém aqui qual que é o nome dessa praia. Olá, buenos dias. Opa! Olá, a noite, dale. Qual é o nome dessa praia? La Viuda. La Viuda? Ah, sim. É, é a casa da viuda. La mansión da viuda. Ah, sim, sim, sim. Graças, graças. E aí, pessoal, essa praia aqui é conhecida como Praia da Viúva. E lá na adiante tem uma casa lá abandonada que é conhecida como a mansão da viúva. Não sei ao certo porquê, mas pelo que eu já ouvi dizer aí na internet, é porque tinha uma mulher lá, uma viúva, que ela, o marido dela faleceu, uma coisa assim, e ela ficou com a casa lá até ela falecer. Por isso ficou conhecida como a casa da viúva ou a mansão da viúda. Olá, buenos dias. Por que se chama a praia da viúda? Por quê? Viva uma viúda na mansão? Viva uma viúda na primeira guerra mundial de Argentina. Viva com os filhos, o marido se veio na guerra. Ah, o marido morreu na guerra. E morreu. E ela se quedou com os filhos ali, não sabemos nunca. E cuidava o faro. Não sabemos nunca depois o que aconteceu com a viúda. Ah, o que aconteceu com a viúda? Não se sabe o que aconteceu com a viúda, nem com os filhos. Todo mundo desapareceu. Desapareceu todo mundo e há legendas que dizem que ficou. Ah, a legendas da região. Ah, que tem espírito ali dando conta. Que tem espírito ali. Ah, que tem espírito. Ah, é interessante. O que a viúda segue aí cuidando o faro. Ah, segue até hoje. Pode ir caminando até aí. Ah, não tenho tempo. Retorno a Chui às 18h, mais ou menos. Ah, é muito longe. Muito longe. Olha, olha que são dois quilômetros. Dois quilômetros? Medio por aí. Ah, eu ando muito. Ah, eu acho que... Ah, sim, sim. Então, vou até lá. Dizem, graças. Está preciosa. É muito tenebroso o tempo, mas fresco. Claro. Foi, é agradável. Hoje é o dia para caminhar. Hoje está bárbaro. Eu te lo recomendo. Ah, sim, sim. Graças, graças. Vá, eu caminhando. Vamos ver que chega rápido. Bom, pessoal. Então, percebi que o pessoal... Eles me disseram que o nome da praia aqui é Praia da Viúva. É porque, então, realmente... É, tem uma casa lá na frente. Ela viveu com o marido dela e os filhos, mas o marido dela morreu numa guerra. Não sei se é a primeira ou a segunda guerra mundial. Ela ficou viúva e vivia lá na casa com os filhos. Mas aí, segundo a lenda da região aqui, a viúva desapareceu, os filhos desapareceram e ninguém sabe o que aconteceu. Essa é a lenda aqui da região. Mas dizem que o espírito dela segue cuidando do farol. A família lá, ela, o marido e os filhos viviam no farol. Mas aí, eles desapareceram e... Opa, buenas! Aô, hermanos! Bom dia, cara! Então, tem a mansão da viúva e aqui estou caminhando na Praia da Viúva. Olá, bom dia, é possível chegar perto do farol? Por aí? Sim. E aí está meio difícil. É meio difícil. Ah, sim, sim. Para subir até aí perto pode ser, mas para passar para lá pode estar meio jodido. Ah, sim, sim. É por as piedras. Ah, sim. Ah, sim. Por as piedras posso chegar um pouquinho acerca do farol. Quando chegar aí pode ser a única de trepar. A única. Ah, sim, sim. Ok, graças. E aí, pessoal, estou chegando aqui, então, perto da mansão da viúva e do farol aqui, onde, segundo as lendas, a viúva viveu aqui com seu marido e seus filhos. Estou tentando chegar mais próximo lá. Perguntei para o rapaz aqui. Ele disse que é um pouco difícil. Dá para chegar um pouco perto, mas talvez eu não consiga chegar até o farol mesmo. Até bem perto da mansão. Mas eu vou aqui. Falçando meu chinelo. Vou chegar o mais perto possível. Vou mostrar para vocês. Esse ponto aqui é um pontão rochoso aqui na região. Então tem que caminhar com cuidado aqui. Olha isso. E aí é a mansão segundo aonde viveu a viúva. E aí é a mansão segundo aonde viveu a viúva. Olha só, tem uma ponte aqui, ó. Interessante. Olha essa ponte aqui, pessoal. Olha aqui a visão. É possível entrar aqui? Não, é particular. Ok, não vou mais. Sabes me dizer por que se chama Punta del Diablo da região? Não, não é nada. Ok, graças, graças. Só aqui pra cá. É propriedade particular. Pode entrar. Mas é possível vir aqui e ter uma vista da região. Aqui é o farol. Olha isso. Aqui segue o Oceano Atlântico, rumo ao sul da América do Sul. Bahia da Plata, menos Aires, Argentina, Patagônia e depois Antártida. Muito interessante. Um peru. Um peru. Um peru, um peru Uruguagio. Um peru. Um peru Uruguagio. Um peru, um peru Uruguagio. Um peru Uruguagio. Um peru Uruguagio. Um peru Uruguagio. Um peru. A costa do Atlântico, aqui na Punta del Diablo. A maré já está subindo E a água está vindo cada vez mais para frente Então tem que tomar bastante cuidado aqui Olha isso As formações rochosas aí, enorme Bom pessoal, depois de ter visitado aqui La mansión de la viuda A mansão da viúva e o farol aqui De Punta del Diablo Vou retornar lá para a parte central da vila Olá, buenas tardes Há uma praia aqui Derecho E depois a direita Ok, graças E aí pessoal Essa daqui parece ser a praia mais badalada mesmo Tem bastante gente circulando nessa área Essa parte aqui parece ser a parte mais movimentada aqui da cidade Isso aí pessoal Então estou aqui no caminho da Praia Grande Que é a principal praia aqui de Punta del Diablo Aqui é onde parece que o pessoal se aglomera mais A praia da viúva lá Como dizem Geralmente é mais bonita Mas ela é mais deserta E aqui é o ponte da cidade É isso aí pessoal O alta temporada aqui O finalzinho da temporada Na costa uruguaia A praia dos pescadores A praia dos pescadores Opa Opa São de aqui? Não, não somos de aqui Somos de aqui do Uruguai De Uruguai Mas do interior Interior Soriano Ah, qual é a cidade? Soriano Soriano Ah, sim, sim Qual é o seu nome? Luca Luca Opa, eh Santiago Santiago Gracias Buenas Olha aí pessoal Um monte de gente de fora Aqui curtindo a praia dos pescadores Olha aí pessoal Super bacana aqui Curtir a brisa Do mar Aqui no Uruguai Na costa uruguaia Vou explorar Bacana aqui pessoal Uma esteira pra você caminhar Até a praia Fica mais fácil De caminhar Com chinelo Alguma coisa Porque não fica afundando Olha só Super bacana Aqui É o que dá pra fazer Aqui na praia Porque entrar na água O que dá praia Olá Boa tarde Vives aqui? Não, não, não Não conhece a região? Não, não Não sei por que se chama Punta do diabo Não, essa Não, não é Ah, graças Sim É porque parte aqui É onde todos os barcos Engallavam Ah, sim, sim Por que talking Estão picados Então os barcos Era difícil de navegar, difícil de ouvir O vento o traía para cá e como há muita roca, isso encalhava Então por isso ele dizia a punta do diabo Eu vi na internet, mas não tinha certeza Muito difícil de navegar Ah, sim, sim, graças, graças É Mujica, Mujica Mujica, você é Mujica, presidente Ah, sim, não sei Não sei se não é Sim, não sei se não é Não, não, não sei se não é Não, não, não sei se não é É, muito, muito similar Muito, muito similar, sim, sim Eu acho que sim, sim, por uma olhada, sim Ah, sim, sim Sim, por uma olhada, graças Sim Pessoal, parece ser uma pintura do... Mujica, que foi presidente do Uruguai. Interessante. Então, pessoal, assim como eu vi na internet algumas versões, e assim como eu ouvi aqui de uns senhores que também não são daqui, mas o nome do lugar aqui é Ponta del Diablo, ou Ponta do Diabo, porque era muito difícil de navegar aqui. Aqui é uma região muito difícil de navegar, e onde ocorreu diversos naufrágios. Aí os marinheiros, pescadores, começaram a chamar o vilarejo aqui de Ponta do Diabo. E aí virou esse nome. Acabou consolidando como nome da cidade aqui, Ponta del Diablo. Então, é isso. Já vi algumas outras versões na internet, e parece que não há uma versão definitiva ou oficial. Mas o que é mais entendido como a versão correta do nome do local é por causa disso. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. E aí virou aqui? De Ponta do Diabo, de Uruguai? Ou de Ponta do Diabo? Se eu sou daqui, de Ponta do Diabo? Tu? Não, não, não. Não, de Canelones. Canelones, Uruguai? Sim, a 400 quilômetros. Ah, sim, sim, interessante. De Ponta do Diabo. Brasil? Ah, Brasil. Curitiba. Ah, Curitiba. Sim, estou fazendo uma viagem na região, buscando por que o nome é de Ponta do Diabo. Ah, Ponta do Diabo, de Ponta do Diabo. As escadas? Sim, eles disseram que é muito difícil de navegar. Ah, muitas embarcações afundaram aqui. Ah, por isso? Não sei se é verdade, mas... Pode ser, pode ser. Você gosta? Muito, muito interessante. É que é! Água chiquelada, água mais interessante. Sim, é interessante. Que mais significa? O que você fala? Eu viajava por Rivera, uns 4, 5 dias antes, mas hoje já terminou. E voltou pra... Sui, sui. Sui, e é fin. Sui, fin, fin. Não, eu falo muito bem em espanhol. L'oportunhol. Outra playa uruguaia, você conhece? Punta do Este? Ah, sim, mas não vou viajar. De Brasil? Que mais lindo? Pipa para mim? Pipa ou Portugalina? Natal Pipa ou Portugalina? Que mais bonita? Pipa. Muito mais bonita. Mas não conheço. Não conheço, mas Eu vi vídeos, fotos mais bonitas. Qual é o teu nome? Franco. Obrigado, Fabio. Muito bom. Obrigado. Pessoal, um pequeno farolzinho aqui e um monumento de Artigas a Bolivar. Olha aí. Monumento a Artigas. Dá uma olhada aqui no local, pessoal que estou vendo aqui parece ser um bar ou uma coisa assim. Interessante aqui, pessoal. Um local aqui com tipo uma feirinha, um comércio. Olá, tem a Nortenha. Como? Nortenha. Nortenha, não. Tengo só esta que está aqui. Ah, sim, sim. Patrícia. Ok. Ah, boa tarde. Não há Nortenha. Nortenha, cerveja. Patrícia e Corona. Obrigada. E aí, aceita uma tarjeta de crédito? Sim. Vamos lá, Patrícia. Muito obrigada. Quer um vaso? Um vaso? Um vaso? Ah, não, não, não. Um vaso? 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 Aí pessoal, teremos uma Patrícia Vamos lá mais uma Patrícia aqui Procurei por Nortenha, mas parece que não tem Olha lá, puta del diablo! Estou conversando aqui com pessoas aqui da região Eles falaram que no inverno Aqui é sempre muito nebuloso Muita neblina Chove muito O tempo costuma ficar quase sempre nublado e escuro E com ventos muito fortes Aí você imagina um tempo como esse Uma vila praticamente fantasma, sem ninguém Então é muito difícil para muita gente aqui Resistir a depressão, a melancolia Então é por isso que aqui Conforme eu fiquei sabendo Tem um grande índice de suicídio entre os jovens É meio deprimente mesmo Você olha para o tempo desse jeito e é muito escuro Muito estranho Então é isso, aqui é o cenário da puta del diablo Bom, então vamos deixando aqui a praia dos pescadores E voltar lá para o local onde eu deixei minha mochila maior E iniciar meu retorno para o Chuí Mais gente vindo aqui Para a praia do pescador É considerada a melhor praia aqui então Opa! De onde é esse aqui? Brasil, Brasil Carrusel de la Esperanza De onde és tu? Brasil De o Brasil, de qual parte do Brasil? É, Curitiba, Paraná Curitiba, Paraná Isso é um carrusel de la Esperanza É um carrusel que dá voltas por todos os lados Recorrendo o Uruguai Mas estamos neste momento Ui, nos está chamando muita gente Que bom! É o viaje que me perdi Qual é teu nome? José Abel Sarsa José Abel Sarsa O homem da Câmara Sorpresa O homem da Câmara Sorpresa Ah, sim, sim Muita felicidade Muita sorte Igualmente Que o pases muito bem E me alegro que seas um colega Deixe perguntar Sim O melhor balneário do Uruguai É daqui? Ou não? Não, não O Uruguai tem muitos balneários hermosos Ah, sim Entre eles está Moura de Liste Ah Entre eles está La Paloma Piriáforo E não te vou te nombrar Porque temos toda a costa uruguaia Que são lugares maravilhosos São paradisíacos Sim A ver se me entiendes Este é um lugar onde verdadeiramente Venís a passar momentos espectaculares E em invierno Que há muito pouca gente Em este balneário Há muito pouca gente Sim Acá vem muita gente poeta Muita gente Que verdadeiramente de literatura Gente que quer descansar a mente Gente que vem a trabalhar E a pensar em coisas que verdadeiramente Não são como as de agora Que fíjate o que é isto Isto é um circo de gente É um circo É um circo Em invierno não há nada Em invierno Nisiquira um perro anda caminhando por aqui Habitas aqui? Vives aqui? Não, eu não vivo aqui Não vivo Mas como conhecedor E como periodista Me tenho que meter Em a onda de tudo isto Ah, sim, sim Me explico? Já vou pegar então minha mochila E iniciar Meu caminho até o terminal de ônibus Aqui de Punta del Diablo Para retornar para Chuí Parece que está levantando um vento E quatro Parece que está escurecendo Tenho que caminhar rápido aqui Porque acho que vai chover Venho o tempo escurecendo Perna para quem tem Não cair fora Terminal de ônibus não é perto daqui Então tenho que agilizar Não cair fora Se inscreva no canal Se inscreva no canal